É o sétimo parque do programa, Clement L. Hirsch, 2019, prova de Grupo 1 e prova de Delmar, esse track, Estados Unidos da América. Vai chegando um na manta, La Force, no Durst, está Drayden Van Dyke. Vai chegando La Force, entrou La Force, vai chegando Queen Pichu, Yumi, Aduza, com Rubens Fuentes, entrou porra. Vai chegando, número 3, a Bonita Cachem, Labordandre, os 5 dos pais, com Frayvon Pratt, e a número 5, Paradise Woods, também entrou aqui para fora, com Mike Smith. Fim número 4, vem se aproximando, Olhos Candy, com Cantor, dos Ormux, da rodadinha ali, antes de entrar. Vem se aproximando, Olhos Candy, com Cantor, dos Ormux, no Durst, vai chegando, entrou, Olhos Candy, só falta agora, com o pitudo Spring in the Wind, número 7, com o Joaquim Piruano, Rafael Pijarando. Vem se aproximando, Spring in the Wind. Tudo pronto para a partida, todas alinhadas, ordem para o larga, sétimo pario do programa, talvez agora. Foi dada a partida para o sétimo pario do programa, Clemen, LX 2019, prova do grupo 1, Delmar, se traga, Estados Unidos da América, toma a ponta, circula do espaço, cabeça, vantagem do 4, vai vencendo pelo centro, Olhos Candy, toma a ponta, Olhos Candy, na primeira passagem do Espírito, avança a meia dúzia para fora, Queen Pichu, Yumi, na ponta, Olhos Candy, pelo centro, Queen Pichu, Yumi, corre em segundo, linha 2, 3, corre, a compita do Secret Spice, em terceiro, Paradas Unidos, corre em quarto, vai avançando o Spring in the Wind, lá para fora, tomou a quarta, Paradas Unidos, com o Mike Smith, se atrasou para a quinta, dois corpos nos paus, corre na força na última colocação, e a ponteira continua, com o pitudo Olhos Candy, tem a cabeça da vontade, segunda colocação, corre, Queen Pichu, Yumi, elas vão pegando a reta oposta na ponta, Olhos Candy, com o Kent, do Zormuxo, dor sem cabeça, sobre Queen Pichu, Yumi, com o Ruben Fuentes, correndo em segundo, a 2 e 3, a bonita castanha, tem o Secret Spice, com o Frey Van Pratt, correndo em terceiro, meio corvo, lá para fora, o Spring in the Wind, com o Rafael Bicharano, correndo em quarto, Paradas Unidos, com o Mike Smith, corre em quinta, dois, três e quatro, em último, coladinho dos paus, um da manta, da força, com o Brayton Van Dyke, na ponta, quatro da manta, Olhos Candy, tem meio corvo, em tarde, segunda colocação, de Queen Pichu, Yumi, e vai acelerando, o treino da vanguarda, quatro da manta, na entrada, da grande curva, Olhos Candy, mantém três e quatro, cinco corpos, em tarde, Queen Pichu, e o Corrine Segura vai vencendo, aqui, por dentro, para a 10, por fora, vai vencendo, também, a competidora, aqui, a Secret Spice, na ponta, quatro da manta, Olhos Candy, a Secret Spice, tomou a segunda, para a 10, e o Corrine Terceiro, na força, aqui por dentro, vai tentando a quarta colocação, ao contornar, a curva de chegada, do Clement Kallikar, em 2019, contorna a curva de chegada, e entram pela retornada, onde, Olhos Candy, tem cabeça, vencedor, fora, a Secret Spice, vem tentando a primeira, a colocação, para a 10, nos paus, vai correndo, em terceiro, na força, mais próximo, em quarto, Spring in the Wind, Queen B2U, vai dominando, aqui, por fora, com o Petro, Secret Spice, saca a cabeça, vai voltando, por dentro, Olhos Candy, novamente, emparelhada, Olhos Candy, vai sacando a cabeça, Olhos Candy, com o Quinto dos Ormux, cruza a frente, vai, primeiro, Olhos Candy, segundo, com o Freyven Pratt, e o Secret Spice, lá, forte, para a 10, hoje, Spring in the Wind, Queen B2U, vitória, portanto, reacionando, depois que a Secret Spice, tomou a ponta, com o Freyven Pratt, Olhos Candy, com o Quinto dos Ormux, voltou, voltou, por dentro, e dominou, novamente, a prova, levando, aí, o, Clement, em 2019, essa prova, de Grupo 1, no, e, porra, de Del Mar, esse, truque, Estados Unidos, da América, vitória, da competidora, Olhos Candy, no momento, que, a, ela, reaciona, esse é o exato, o momento, que ela, reaciona, por dentro, e, retoma, a ponta, e, livra, esqueça da vantagem, sobre a Secret Spice, terceiro, lá, força, e, quarto, para a 10, vai passando, Spring in the Wind, é um penúltimo, bem longe, bem afastada, nem passou, aí, a Queen B2U, é, momento, da partida, quem pulou, na frente, foi a Secret Spice, rapidamente, alcançada, pela, Olhos Candy, pelo centro, e, a Queen B2U, também, buscava a ponta, novamente, o final, por dentro, esqueça da vantagem, para, Olhos Candy, e, no, dores, ou, canto, dores, ou, no, que, se, que, a, ela, Secret, é, Spice, com, Frey, van, Brett, no, dores, ou, na, bilhote, deixe.